Mais uma criança foi vítima de abuso sexual. E aí adivinha, de novo o suspeito tá dentro de casa. É o próprio padrasto. Assim que a família da vítima soube do crime, denunciou pra polícia e foi a própria vítima que contou pra um parente. A vítima é uma criança de apenas 7 anos. O principal suspeito é o padrasto. Ele aproveitava os momentos em que estava sozinho com a menina para cometer o crime. Mesmo abalada, a garota decidiu falar para a avó tudo o que tinha acontecido. A avó imediatamente acionou a polícia para denunciar o caso. Seguimos uma equipe da 14ª SICOM em direção à casa, onde a vítima morava com a mãe e o padrasto. A criança de apenas 7 anos conversou com os policiais militares. Ela afirmou as atrocidades que esse homem fazia com ela sempre que ele estava sozinho com essa menina. Essa criança afirmou para os policiais que o criminoso tocava nas partes íntimas dela. Além disso, ele também a obrigava a fazer sexo oral. Só que chegou um momento em que essa menina não aguentou mais ficar calada. Inclusive, a avó dessa menina desconfiou de que algo errado estava acontecendo. Decidiu conversar com essa menina e foi aí que ela passou a contar todas as atrocidades que esse homem fazia com a neta dela. Os policiais fizeram buscas na região, mas o suspeito conseguiu escapar. A mãe da criança e a avó foram encaminhadas à delegacia para registrar o crime. Nesse momento, estamos acompanhando as equipes da polícia em uma ação de policiamento ostensivo aqui nessa região, porque existe a suspeita de que esse homem esteja ainda aqui nessa área, próximo ao local onde as equipes policiais estavam ainda há pouco. Os policiais estão na rua para tentar localizar esse homem. Ainda segundo a polícia, a vítima confessou que já tinha sido estuprada outras vezes pelo padrasto. O caso foi registrado na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. A criança, a avó e a mãe da menina prestaram depoimentos sobre o caso. Com a denúncia, a Polícia Civil deve agora trabalhar nas investigações para tentar localizar o suspeito que pode responder pelo crime de estupro de vulnerável, que tem pena de 8 a 14 anos de prisão.